Após o coda, o último fez o coda, tem dois a três minutos de intervalo para fazer o trinta metros. Sai lá do branco, quem for fazer comigo, vai ficar o colega, o companheiro, onde o instrutor, um pône vermelho com a bandeira, deu o ok, ele sai, quando passei no pône vermelho, passou a bandeira, aqui no amarelo, para o cronômetro. Passa o tempo para a menina, e já veio outro, esse que a gente começou a fazer, que eram quarenta metros. Lembrando, agora são trinta metros por tempo, cinco e dois para os rapazes e cinco e três para as meninas. Intervalo, trinta segundos, então eu vou aqui, parar lá na China e voltar, tem que voltar andando rápido. E depois eu vou em seguida, são somente trinta segundos de intervalo, não é mais um minuto e meio. Cinco tiros, se queimar um, tem direito a um sexto, se queimar dois, agora. Descansa seis minutos, aí vai com setenta e cinco. Aí com setenta e cinco eu explico para não ficar muita coisa, não é com vocês? Com setenta e cinco, a mesma coisa eu explico para todos vocês, setenta e cinco. E aí com setenta e cinco, a mesma coisa eu explico para todos vocês, setenta e cinco. ... ... Obrigado. 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 Como é que foi a preparação do pessoal de Joinville? Correram onde? Lá na Tupi? A gente montou um grupinho pessoal da Liga e dependendo da disponibilidade do pessoal a gente fazia o simulado na UFC de atletismo da Tigre, da Embraco, da Tupi Foi durante quanto tempo isso? Agora no fim do ano umas 4 ou 5 vezes E agora em janeiro nesse calorzinho também? Umas duas vezes também antes do teste Então tá toda a moçada preparada pra esse teste? Estamos né pessoal? Um abraço A gente sempre pula A gente sempre pula A gente sempre pula A gente já postou no churrasco A gente sempre pula Boita, dois. Boa noite. 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 139, prepara, vai! 8,93 Viu? Isso! Vamos jogar, vamos jogar! Isso! Isso! Acelera, acelera, acelera! 9,17 Mais! 4,40 Ok? 4,40 Ok? 4,40 Ok? 4,40 4,60 4,60 Obrigado. 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 que a outra tá correndo, ela tá puxando a boca. Ah, vai, boba, vai. Eu acho que tá por fora, né? Não apura ele, deixa ele correr normal. Na hora que ele estiver cansando, aí... Ó, o da luz tá ali também, ó. Tá cegado, ele tá cegado ali. Tá cegado, ele tá cegado. Com todas essas dores que eu tomo, eu faço. É, é tão difícil. É sensatíssimo, mas... É sensatíssimo. Obrigado.